aqui na igreja os domingos, mas sempre isso tem uma benção maior, porque esse é o primeiro dia da semana e a gente aprende a colocar o dízimo do tempo, que é esse dia, de uma forma mais dedicada ao Senhor Jesus isso vai recompensar a vida de vocês de muitas formas, existe um segredo dentro da Bíblia que é oferecer a Deus sempre as primícias, as primícias e as primeiras coisas que você recebe então começa a semana oferecendo o primeiro dia e tem pessoas que a primeira renda do ano, eles oferecem ao Senhor também tem pessoas que ofertam o primeiro dia do mês ao Senhor, são primícias tem pessoas que usam a roupa pela primeira vez na igreja, sapato pela primeira vez tudo para dar ao Senhor essas primícias então, esse primeiro dia da semana, nós aprendemos que Mombrana nem mesmo ele abastecia o seu carro ele abastecia no sábado, não pescava ele quando era muito, no tempo que ele era muito pobre, ele tinha que trabalhar ele trabalhou por 17 anos enquanto ele era ministro, porque ele não queria ser pesado para a igreja ele não queria que a igreja tivesse que tirar ofertas para ajudá-lo essas coisas assim, ele nunca quis ser pesado ele trabalhou 17 anos, sendo um pastor e ainda trabalhando e nessa fase de sua vida ele precisava pescar para poder pegar alguns peixes e vender para ajudar na economia doméstica então ele, quando chegava no sábado, ele ia lá no rio e ele tirava os anzóis da água porque ele dizia assim, o que Deus não me deu em seis dias, eu não quero no sábado era uma maneira que ele tinha dessa forma Deus o abençoou que no final de sua vida ele, ele no começo ele tirava, ele recebia os seus dízimos e vivia com 90% depois ele dava 90% e vivia com 10% então, de tanta tão abençoado que ele foi é um segredo da vida financeira vocês que querem ter um futuro assegurado por Deus são dois mandamentos na Bíblia que tem promessas o primeiro deles é honra teu pai e tua mãe para que vivas muitos anos e tudo o que vá bem todo filho que honra o pai e a mãe carrega para dentro do casamento uma bênção especial o segundo é dar os dízimos e as ofertas ao Senhor para que Deus então supra cada necessidade então vocês estão bem cedo já já tem aprendido nas escolas dominicais que vocês participaram, nos cultos e graças a Deus já entenderam que domingo é um dia para a gente dedicar ao Senhor nesse dia a gente não pesca a gente não joga bola a gente não faz nada que não seja algo para adorar o Senhor então isso faz parte do treinamento do ensinamento que vocês estão recebendo muito bem quer sentar? faz favor cabe mais uma naquela fila de banco lá atrás? não, né? vocês estão em seis ali e aqui tem banco vazio na frente vamos dividir a turma aí eu sei que vocês gostam de estar mais juntinho senta mais aqui na frente as moças ali está todo mundo espremidinho senta mais senta aqui na frente vamos dividir isso aí então fica banco vazio e fica lá seis sentados num banquinho lá muito bem agora eu quero que vocês saibam que eu fiquei muito impressionado com o que vocês colocaram no papel foi fantástico fantástico extraordinário sem exceção dava para eu trazer e ler tudo aqui vocês iam ficar impressionado com o que foi colocado no papel eu quero dizer que estou satisfeito muito obrigado vocês tenham ouvido o conselho dos seus pais tenham ouvido das professoras do pastor porque vocês colocaram no papel traduziram em palavras o que vocês realmente têm aprendido sobre o casamento isso tudo dá ânimo na gente em trabalhar quem não fez não sei quem foi porque ninguém botou o nome não posso saber fiquei satisfeito não teve só um ou dois que eu desconfio de quem é por causa da forma como escreveu a forma como escreveu porque a gente conhece as palavras né mas impressionante impressionante fiquei impressionado com o que vocês colocaram agora nós vamos dar mais um passo eu vou explicar por que que eu estou fazendo isso não quero que vocês pensem que eu estou dando coisinhas bobas para vocês fazerem nós vamos falar sobre planejamento como planejar esse futuro que vocês querem então baseado no que disse o profeta orar planejar e observar então para que aprendam a planejar tem que aprender a expressar valores opiniões as pessoas tem que conhecer o que você pensa muitas pessoas não vem ao culto de jovens porque tem medo que o pastor peça peça um destaque mas elas esquecem que a única forma das pessoas conhecê-la é se elas se expressam o que você defende qual é o seu valor com o que você se importa se você não pode se expressar as pessoas não sabem o que você pensa como é que você vai atrair a pessoa que você deseja há um grande benefício eu quero que vocês compreendam em se expressar não faz mal se se expressa às vezes às vezes erra às vezes acerta não tem problema mas vocês estão aprendendo a se expressar e quando você se levanta para dar a sua opinião alguém está te observando se a sua opinião for coerente for amadurecida vai atrair a pessoa certa se não tem opinião não defende nada ninguém sabe quais os seus valores morais como é que você pretende atrair a pessoa certa então tem que aprender a se expressar tem que aprender a se levantar e falar eu creio nisso minha opinião sobre tal assunto é esse não importa se você hoje tem uma opinião mas você mudou você está crescendo então a medida de ganhar valor é justamente aprender a se expressar aprender a dizer olha eu creio nisso eu creio que uma mulher tem que ser assim eu creio que um homem tem que ser assim quando a pessoa expressa quem sabe ela está atraindo a pessoa certa ou ela está evitando você pode até evitar um engano na sua vida porque você tinha uma impressão tão boa daquela pessoa quando ela se expressou você viu que os valores que ela tem são muito pobres em relação ao que você tem então expressar você está amadurecendo eu sei que nós estamos com diferentes idades aqui dentro nós temos de 13 a reticência para frente mas os de 13 14 anos que fazem parte da sala da Maria Cláudia eles estão se integrando aqui com vocês logo eles ficam mais familiarizados tá então nós vamos fazer uma outra coisa agora nós vamos dar mais um passo tá os homens vão ter um exercício diferente das mulheres tá ou das irmãs ou dos irmãos eu quero que os homens oi bom vamos repetir um pouquinho então né nós agradecemos a presença mesmo com chuva a gente sabe que é difícil eu estava dizendo aos irmãos que eu fiquei muito impressionado com a qualidade do que foi escrito na semana passada eu vi que realmente não havia ajuda de pai e de mãe ali realmente é a opinião que vocês têm isso é muito importante tá nós vamos com o tempo isso eu quero que os homens tá escrevam num papel os homens num papel qual é a sua opinião de como tem que ser um esposo um marido não um pai porque vocês não são nem casados para pensar em filho eu quero que pense assim qual é a sua opinião escrevam num papel não precisa botar nome o que que você como é que você entende o seu papel de homem no casamento e as irmãs como é que vocês entendem o papel de vocês no casamento me façam por favor tá não fala sobre ah eu quero que meu filho seja assim minha filha vocês não são nem casados vamos pensar assim qual é o seu papel como mulher dentro do casamento o que que você pensa como tem que ser uma esposa não uma mãe mãe ainda é uma outra fase e os homens eu quero que escrevam um papel o que que você pensa sobre o seu papel de marido põe um papel lá eu acho que o marido tem que ser assim eu quero ser assim e tal não é como é a sua família hoje como você pretende construir o seu casamento tá bom sua opinião tá você não vai me eu quero que minha esposa seja assim não você não vai fazer isso você vai eu como marido espero ser assim para minha esposa eu como esposa espero ser assim para meu marido vocês vão gostar disso aí tá a medida que vocês vão aprendendo a se expressar vocês vão vocês vão praticando algo que é muito importante dentro do casamento uma coisa chamada comunicação a coisa mais fundamental dentro do casamento não é o sexo é comunicação se a gente aprender a se comunicar da maneira certa nós vamos evitar muitos problemas nós vamos ser mais felizes nós vamos nos relacionar melhor tá então vocês estão aprendendo a se expressar faz quem quer quem achar que é importante faça tá se esse exercício fica bem se você participou do outro exercício foi fantástico podia levar para a plataforma e ler para a igreja os pais de vocês iam ficar orgulhosos orgulhosos de vocês da maneira como vocês se expressaram houve muitas coisas importantes lá os homens a maioria deles não sei quantos porcento porque eu ainda não fiz o cálculo a maioria deseja uma esposa que seja dona de casa e mãe de filhos a maior parte das mulheres escreveu que prefere um bom líder um cabeça elas querem obedecer elas querem se sujeitar mas elas querem um homem que realmente possa cuidar delas a maioria delas deseja ser irmã amiga e esposa a maioria a maioria dos rapazes também quer ser irmão amigo e marido fiquei feliz porque estão assimilando o que Salomão disse isso é maravilhoso então eu quero que as irmãs façam assim o que você acha qual é o seu papel como esposa eu quero que meu marido se diga não é essa você vai falar o que você pensa qual é o seu papel dentro do casamento porque hoje a maior dificuldade que há nos casamentos a maior parte dos casais está confuso eles não sabem qual é a sua função no casamento qual é a função dela qual é a função dele às vezes ele entra em conflito porque ele esperava algo dela mas ela não faz ela esperava algo dele mas ele não faz porque é um conflito porque o mundo hoje trabalha para botar na nossa cabeça que temos que ser iguais dentro do casamento e não é assim cada um tem um papel distinto cada um tem uma função distinta cada um foi feito para um propósito diferente então esse é o outro passo tá então eu gostaria que vocês escrevessem isso aí e no próximo culto me dá não precisa botar nome não é necessário porque eu quero saber o que é que vocês pensam sobre o assunto quero lhes dizer que me sinto feliz de estar trabalhando com vocês eu expliquei para o Márcio há uns tempos atrás porque eu queria reassumir o culto com os jovens baseado naquilo que Jesus disse para Pedro Pedro apacenta os meus cordeirinhos e apacenta as minhas ovelhas eu quis assumir essa responsabilidade não quer dizer que o Márcio também não vai trabalhar com vocês mas eu quis assumir a responsabilidade nós vamos rever alguns conceitos hoje muito importantes só para vocês nós vimos em reuniões passadas um pouquinho a respeito a respeito do casamento sendo um projeto de Deus vocês não precisam ter nenhuma vergonha de desejar casar não existe nada de errado Deus fez isso é um projeto de Deus quando eu falo projeto eu quero dizer propósito eu quero dizer plano tudo é a mesma coisa a razão pela qual nós queremos ter esses cultos com vocês como nós já explicamos é que nós temos muito medo que vocês casem errado nós temos muito medo que nossas meninas fiquem mães fora do casamento nós temos muito medo que os nossos jovens vão lá fora buscar uma menina do mundo e trazer para a igreja nós temos medo que vocês se apaixonem por um rapaz na escola no trabalho nós temos medo disso aí porque a gente sabe quantos problemas e que ruína pode ser para a vida de vocês um casamento mal feito então a gente ora por vocês nós oramos por vocês nós pedimos muito a Deus muitos de vocês tem pais que sentam com vocês conversam com vocês outros pais não conversam então é um papel do pastor fazer isso então não estamos aqui para criar para criar uma doutrina e impedir vocês de casar não é isso queremos que vocês tenham oportunidade para poder escolher da maneira certa então todo desejo é esse tá bom nós temos muito medo muito medo mesmo de que alguém erra e depois tem um segundo casamento um terceiro casamento nós temos medo de ter crianças na igreja sem pais criada pelos avós nós não queremos isso queremos que vocês casem bem tenham filhos apresentem seus filhos na igreja nós não queremos que vocês casem antes do tempo antes que tenham a mente amadurecida para poder tomar a decisão certa o Mombano ensinou que nós mudamos a cada sete anos a cada sete anos nós temos uma mudança no corpo temos uma mudança na mente temos uma mudança na alma do zero aos sete é a idade infantil de todos nós dos oito aos catorze é o que a gente chama de fase juvenil ou puberdade os catorze aos vinte e um temos outra mudança que é a mais séria da nossa vida que é onde vocês estão agora alguns de vocês que é onde a gente comenta nossas maiores burradas por quê? porque agora a gente está com uma confusão aqui dentro da cabeça porque a gente a gente tem aquilo que os nossos pais ensinaram o que os nossos professores ensinaram o que a gente lê nos livros o que a gente vê nos filmes um dia o rapaz quer ser mecânico depois ele quer ser bombeiro depois ele quer ser médico depois ele quer ser pedreiro hoje ele gosta de uma moça amanhã ele gosta de outra não é questão de leviandade é que o nosso cérebro está uma bagunça ele está desorganizado a maior parte a maioria de nós pensa que é filho adotivo e nossos pais não nos compreendem nossos pais não gostam de nós quem tem esse complexo aí? minha mãe não gosta de mim minha mãe isso minha mãe aquilo quer ver se é filho do meio é a tal da síndrome do filho do meio né? então todo mundo passa por isso quando você chega no seu como é que se escreve? CISO? CI né? CISO a natureza te dá um dente chamado dente do CISO que a maior parte dos dentistas gosta de arrancar nosso dinheiro ah para que você precisa desse dente não serve para nada ora Deus colocou ali para botar uma marca na sua vida que você está mudando de estágio é chamado do dente do juízo é quando a sua cabeça vai se reorganizar e você vai começar a formar uma opinião você vai ver que muitas das coisas que você pensava que seu pai era injusto seu pai tinha razão seu pastor tinha razão sua mãe tinha razão todos nós passamos por isso porque chegou seu terceiro set logo chega no seu quarto set você quer casar os homens querem ganhar dinheiro querem comprar uma casa querem ter um carro e entra naquela luta desesperada para acabar a faculdade ou então fazer um curso no Senai porque precisa ter uma família é aquela luta toda é a luta dos 21 aos 28 e aí vai nós vamos contemplar tudo isso nós vamos ver que é muito importante então nós somos assim muda o nosso corpo o rapaz cria pelo muda esse ossinho aqui do pescoço ele fica um pouquinho fã por algum tempo daqui a pouco ele começa a falar igual o homem as mulheres mesma coisa vai começar a mudar o corpo dela começa a entrar no seu ciclo aquela coisa toda porque está havendo mudanças dentro de nós o útero começa a tomar lugar começa a amadurecer todo o seu aparelho reprodutor começa a entrar em organização e vai uma série de coisinhas que a gente não pode falar agora tá então é normal que a gente deseje que vocês amadureçam um pouquinho mais para não cometer as falhas que nós cometemos nós não tínhamos pastor não tínhamos igreja não tínhamos profeta e muitos de nós fizemos muitas coisas erradas que se soubéssemos o certo não teríamos feito então nós vimos muita coisa importante aqui dentro tá sobre a questão do projeto de Deus sobre essa questão de nós termos a entendermos isso então a forma como se entra no casamento é através aliás como se entra para essa vida conjugal através do casamento nós vimos que o absoluto é o amor tudo isso a gente conversou então você faz um voto de fidelidade nós vimos que a esposa foi feita para acabar com a solidão do homem todas essas coisas a gente vai ver no futuro mais uma vez tá então vamos vamos dar um passo muito importante hoje é aqui que eu quero trabalhar agora vamos ler a Bíblia em Gênesis então um pouquinho vamos nos pôr de pé foi dessa passagem da Bíblia que o Mombana extraiu esse conceito nós vamos ver hoje um pouquinho sobre orar planejar e observar a maior parte de nós não sabe fazer um plano se eu pedisse para vocês fazerem um plano eu tenho certeza que a maioria ia se embaraçar não saberia nem como pensar tá sobre como estruturar o seu casamento ou sua família que caminho você tem que seguir qual estrada então vamos ver sobre isso a primeira coisa que eu quero que vocês ponham no coração é que vocês tenham o privilégio de ter o Espírito de Deus para guiar vocês tenham esse privilégio lá no mundo eles não têm os incrédulos não têm mas vocês têm o privilégio de ter o mesmo anjo que guiou Elias até o encontro de Rebeca então vocês não estão sozinhos nesse empreendimento vocês têm que contar com o sobrenatural por isso é que se ora senhor eu preciso que o senhor me dirija eu confio na tua direção esse é um privilégio que só nós temos ninguém tem nenhuma pessoa tem lá no mundo eles têm que usar o conceito da beleza ou algum outro conceito para poder encontrar a companheira ou o companheiro tem que elas têm que estar reproduzidas numa academia tem que encontrar num salão de baile essas coisas todas vocês têm o privilégio de ter o Espírito Santo para guiar vocês esse é um grande privilégio ter alguém para conduzir aquele que planejou a nossa vida ele sabe o que é melhor para nós ele vai nos dirigir ao porto seguro então esse anjo foi o anjo que guiou Elias então Abraão chama esse homem e era Abraão já velho adiantado em idade e o senhor havia abençoado Abraão em tudo e disse Abraão ao seu servo o mais velho da casa que tinha o governo sobre tudo o que possuía põe agora tua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo senhor Deus dos céus e Deus da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus esses cananeus eram os povos pagãos povos que habitavam em Canaã eles eram adoradores de ídolos eles eram homossexuais eles eram efeminados eles adoravam ídolos eles deitavam com animais era todo tipo de perversidade e Deus queria exterminá-los e Abraão não queria que o seu filho casasse com esse tipo de gente porque eles estavam amaldiçoados nós também não queremos que vocês casem com ninguém que seja do mundo porque vocês são batizados vocês são apresentados vocês estão debaixo de uma promessa como se juntar a alguém que está debaixo de uma maldição só porque você achou um rostinho bonito só porque o rapaz escreveu uma cartinha amorosa vocês estão debaixo de uma promessa vocês nasceram debaixo de uma promessa vocês tem Deus para guiar a vida de vocês e Deus projetou planejou todo o futuro de vocês basta confiar nele tá bom? então veja capítulo 24 verso 3 mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito mas que irás a minha terra a minha parentela e daí tomarás mulher para meu filho Isaac então veja do mesmo sangue da mesma linhagem debaixo das mesmas promessas e disse-lhe o servo porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra farei pois tornar o teu filho a terra de onde saístes e Abraão lhe disse guarda-te e não faças lá tornar o meu filho o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo a tua semente darei a esta terra ele enviará o seu anjo esse é o mesmo que apareceu para Maria é o anjo do Senhor o Espírito Santo vocês podem confiar nEle vocês devem orar Senhor guia-me Ele vai te guiar não confie em outras opiniões confie na direção de Deus põe a sua vida na mão desse líder que é o Espírito Santo Ele não vai errar porque Ele conhece Ele sabe de onde você foi tirada Ele sabe aonde está essa mulher que Deus planejou para a sua vida olha a grande benção que foi a irmã Meda não, a irmã Roupi a primeira esposa de Mombrana quando o pai dela e a mãe dela casaram Deus guiou esse casamento quando ela entrou no seu corpo teofânico que é o seu corpo celestial quando ela morreu ela estava na mesma imagem daquela mulher que Mombrana casou com ela ou seja o corpo o casamento natural é mais misterioso do que o nosso corpo teofânico que foi criado pela palavra é uma promessa é um projeto de Deus é uma segurança por trás disso então para que se meter em problemas para que ter um casamento arruinado para que deitar em uma cama e olhar para aquela pessoa que você detesta ela você não consegue conviver com ela vai ter agora tem que viver a vida inteira com aquela pessoa que te traz problemas para que isso mas que tal acordar com a pessoa que você ama você valoriza você sabe que foi Deus que te juntou ali compreende o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai da terra da minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo a tua semente darei a esta terra ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho e se a mulher porém não quiser seguir-te serás livre desse meu juramento somente não faças lá tornar o meu filho então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu Senhor e jurou-lhe sobre este negócio este homem era um gentil ele era de Damasco da Síria esse homem representa William Brown um servo gentil que saiu à procura de uma esposa para Isaac Jesus Cristo é a mesma coisa o anjo é aquele pilar de fogo aquele é o anjo do Senhor aquele é Jesus Cristo tem dois anjos ali o de cima é Jesus Cristo o mesmo que guiu ele é zero na Bíblia e o de baixo é um gentil um servo por isso ele pregou a mensagem escolhendo uma noiva ele estava fazendo o mesmo que se ele já estava fazendo a mesma coisa e o servo tomou dez camelos dos camelos do seu Senhor e partiu pois que toda a fazenda de seu Senhor estava em sua mão e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia para a cidade de Naor e fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água pela tarde então capta isso são símbolos a água representa a palavra o tempo da tarde era o tempo da luz do entardecer por isso que haveria luz no tempo da tarde por isso foi na tarde quando o anjo encontrou essa menina veja pela tarde é o tempo em que as moças saiam a tirar água como aquela mulher do poço encontrou Jesus no poço buscando água mesma coisa nós viemos aqui para buscar a água da palavra mesma coisa compreende? e disse ó Senhor Deus de meu Senhor Abrão então ele está orando já começou então o projeto dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abrão veja ele precisava da ajuda de Deus ele está pedindo a direção do anjo ele queria que o anjo guiasse ele começou a orar a mesma coisa que vocês estão fazendo Senhor não me deixe me iludir pela aparência Senhor guia-me a essa pessoa que tu tens predestinado para mim você está fazendo a mesma coisa correto isso? eis que estou em pé junto a fonte de água e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água seja pois que a donzela a quem eu disser abaixa agora o teu cantro para que eu beba e ela disser bebe e também darei de beber aos seus cameiros esta seja quem designasse o teu servo Isaac ele fez um projeto ele planejou havia muitas atitudes e virtudes por trás disso tudo ali estava ele não conhecia as meninas não conhecia ninguém não conhecia ninguém e ele pediu água ela poderia ter tido medo fugir rejeitar não fazer todas essas coisas estava envolvido muitas atitudes um caráter ele queria ver muitas coisas queria ver se ela podia baixar como uma serva tirar água para os caminhos sem que ninguém mandasse tem muita pessoa que só faz o que é mandado Jesus disse é inútil tem que fazer alguma coisa a mais para impressionar sem que ninguém te mande aquele algo a mais sim o que fez a menina com a barriga molhada fazendo algo a mais lá atrás enquanto as demais estavam pintadas na porta da igreja ela estava lá atrás no tanque algo a mais algo diferente algo de caráter veja um plano sim seja quem designasse o teu servo Isaac e o conheça nisso que fizesse beneficência meu senhor isso seria o que antes que ela acabasse de falar isso que Rebeca que havia nascido Abel Tuel filho de Milca mulher de Naor irmão de Abraão saia com seu cântaro sobre o seu homem então veja ela tinha que ser da parentela ela tinha que ser virgem e ela tinha que vir ali para buscar água o anjo já estava guiando ela como guiou ele estava guiando ela isso é que é o segredo ser guiado e a gente às vezes fica procurando qual é o signo qual é o horóscopo às vezes combina pelo amor de Deus tem coisa muito mais útil ser guiado o que você prefere circunstância ou predestinação dois tipos de casamento por circunstância ou por predestinação escolha ser guiado dirigido por Deus há uma fonte de água se você está no culto comendo a palavra e ali um jovem te encontra vê a sede que você tem você se expressa você tem ações você tem bom comportamento tem virtudes alguém está te olhando você não sabe assim como você observa alguém alguém está te observando ou eu acho que é só você que observa coisas estão acontecendo sim e era a donzela muito famosa a beleza veio de graça não era não era item que ela fosse virgem e que fosse parente a beleza foi um prêmio claro a beleza foi um prêmio a vista virgem a quem varão não havia conhecido e desceu a fonte essa fonte representa a palavra você não vai encontrar uma boa moça um rapaz no salão de baile no campo de futebol você não vai encontrar na praia se você quer realmente um casamento procure no lugar certo e encheu seu cantro e subiu então o servo correu e eu encontro e disse ora deixa eu beber um pouco de água do teu cantro ela disse bebe meu senhor pronta servindo boa vontade boa atitude não era aquela que faz de conta que não é com ela tem muita coisa em jogo aqui atitude o que é atitude muitas pessoas esquecem que é aquela atitude que ela é conhecida já falamos um pouco sobre atitude uma vez às vezes você faz coisas que mostram uma má atitude e você perde grandes oportunidades por causa da atitude errada outros mostram uma atitude positiva e recebe um convite recebe um elogio por causa de ter uma atitude certa atitudes revelam o que você pensa quais são os seus valores com o que você realmente se importa e assim vai por diante e ela disse bebe meu senhor e apressou se baixou o seu cantro sobre a sua mão e deu-lhe de beber e acabando ela de lhe dar de beber e disse tirarei também água para os teus camelos ele não falou que ela tinha que tirar água ela captou ora o homem está viajando em cima desses camelos é lógico que os camelos estão com sede uma parte estava revelada e uma parte não revelada a parte revelada era ô moço me dá um pouco d'água essa foi a parte revelada e qual foi a parte não revelada que ela também se abaixa para tirar água para os camelos essa parte não estava revelada ela teve que captar por isso tem uma parte escrita no livro e uma parte que não está escrita que você vai ter que captar pelo Espírito Santo são coisas especiais amém e apressou-se e vazou o seu cantro na pia e correu outra vez ao posto para tirar água e tirou para todos os seus caminhos pensa ela não conhecia o rapaz não sabia quem era ela um monte de caminhos para dar água mas ela não se cansou ela foi lá e começou a botar água na pia e começou a dar para os cabelos para os homens que estavam com ele e ela estava sendo observada e não sabia olha a atitude gente nós vamos falar um pouco sobre a atitude no futuro assentar isso muito bem então são três coisinhas que o Mombana fala baseado nessa escritura e observar são três coisas muito, muito, muito importantes esses são os três elementos que o profeta extraiu dessa passagem quando ela estava instruindo a sua igreja sobre esse importante assunto que é o casamento orar planejar e observar eu penso que nossa maior dificuldade não está na oração está justamente aqui o que que eu tenho que planejar o que que eu tenho que pensar o que que eu tenho que observar o que que eu vou ver então assim eu quero que vocês escrevam uma coisa no seu caderno que é muito importante especialmente para as moças não é que é só para elas mas especialmente para elas que vão que vão colocar suas vidas na mão de um rapaz para o resto das suas vidas como esposa você sabe que você deve ser sujeitas a seus maridos como líder da casa então como é que você vai colocar toda a sua vida você vai se entregar a um rapaz vai se sujeitar a esse moço se você não conhece os valores que ele tem os padrões o caráter dele só porque você achou ele bonitinho ah ele é tão bonitinho ele é tão lindinho o cara é imoral o cara é indecente indecoroso não gosta de trabalhar uma série de coisas tá tem uma coisinha muito importante você tem que conhecer a intenção da pessoa o que que a pessoa pretende realmente quando ela chega perto de você e começa uma conversa com você você precisa conhecer a intenção da pessoa porque se você não conhece a intenção da pessoa o que ela pretende realmente ao se aproximar de você ao começar um diálogo qual o seu motivo qual o seu objetivo conhecer a intenção da pessoa pode evitar um enorme desastre na sua vida enorme desastre na sua vida se essa pessoa não tem de fato intenção de comprometer-se de responsabilizar se a pessoa não quer casar você descobre que a intenção dele não é isso você se meteu no problema a intenção você precisa orar conversar sondar para descobrir qual é a intenção da pessoa porque vivemos num mundo em que os valores de casamento estão tão destruídos que hoje o ficar é o mais interessante aí eu fiquei o sujeito conta vantagem já namorei essa namorei aquela namorei aquela namorei aquela se eu for ler para vocês um e-mail que está aqui na minha caixa de mensagens a respeito do que está acontecendo no meio dos grupos da mensagem pelo Brasil vocês vão ficar assustados do que está acontecendo dentro das outras igrejas menininhas que chegam dentro do esquema num altar de branco com véu e a maioria não é mais virgem a maioria não é mais virgem e os rapazes se vangloriam olha aquela 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 eles podem contar quantas se eu falei para vocês do desabafo de um rapaz na internet como ele botou a boca no trombone vocês vão ficar assustados do que está acontecendo dentro da igreja é desastroso então você precisa dar atenção para essa coisinha qual é a intenção que esse rapaz tem e qual é a intenção que essa moça tem ele quer só um namoresquinho para não ficar por baixo na frente dos seus amigos ou ele de fato tem uma intenção genuína e correta ao chegar para você e começar uma conversa séria com você porque nenhum rapaz quer uma moça rodada ele quer brincar só mas na hora de casar ele é bem egoísta ele procura uma que não foi tocada mas antes disso ele brincou 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 fez tudo que pôde mas na hora dele casar aí os valores dele começam a ser mostrados tá então como disse vocês eu não quero maltratá-los eu só quero que vocês por favor eu quero ver um exemplo com vocês vamos dar uma olhadinha na bíblia eu quero que vocês olhem uma história que é bem interessante e ela vai ilustrar muito isso é o caso de um sujeito chamado Amon 2 Samuel capítulo 13 esse camarada você sabe que Davi Davi teve várias esposas então ele teve filhos com várias esposas mas não era o caso de irmã casar com irmão poderia ser um homem que ele teve uma mulher com uma filha que era de outra mulher então não era incesto nesse caso não era uma uma relação incestuosa mas havia um certo parentesco e também havia o caso de incestos irmãos com irmãos por que que nós não gostamos que meninos durmam com meninas por que que Boaz disse para Ruth fique com as moças não ande com os rapazes Boaz que só está envolvido com um grupinho de meninas pode estar certo o menino não tem bom caráter ele está com a intenção errada mocinha que só quer ver o moito de rapaz não tem bom caráter ela está com leviandade ela não é séria fique com as moças fique com os moças isso é um conselho da Bíblia Boaz vê ele tomando banho ela sai do banheirinho não pega suas roupinhas íntimas põe na lavação deixa pendurada no varal do cano do chuveiro aí o irmãozinho mais velho entra lá olha para aquele negócio mas tem imaginação na cabeça dela chama-se promiscuidade isso aí ambiente promíscuo dentro de casa é como um pai que sai do banheiro que a toalha é rolada na cintura na frente das suas filhas ou a mãe sai com uma toalha pendurada no corpo sai dentro do banheiro atravessa para o quarto na frente dos rapazes é um ambiente promiscuo isso aí então veja o que aconteceu esse sujeito Amar vocês podem ler em casa esse sujeito Amon ele apaixonou-se porque isso não é amor tá uma coisa muito importante amor não perde peso paixão perde peso a Bíblia fala que o sujeito começou a ficar magro foi emagrecendo 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 ele perdeu o apetite e ele não queria mais comer vocês podem ler isso ele chegou a ficar doente de paixão ele tinha uma irmã que ele ela era tão linda tão espetacular ele tomou um sentimento por ela se apaixonou e ficou doente aí ele tinha um amigo o amigo começou a perguntar o que você tem você está magro você está doente você não come aí ele contou o caso ela ficou apaixonada essa moça me tirou do sério eu não consigo mais dormir nem comer eu consigo aí tem um rapaz ele ainda sabe o que você faz deita na cama se finge de doente e pede que ela venha te atender te servir trazer comida para você e foi a moça veio começou a tratá-lo como um doente começou a trazer comida agora capta o que é não conhecer a intenção do camarada certos comportamentos revela qual é a intenção do sujeito e qual é a intenção dela você precisa conhecer a intenção o que realmente ele pensa sobre casamento o que ela pensa sobre casamento você vai colocar a sua vida na mão da pessoa que você não sabe qual é a intenção dela você não consegue descobrir o que tem por trás daquilo aí aconteceu que ele que a moça foi começou a servir depois vocês liam a história chegou numa hora que ele estava tão fora de si apaixonado ao extremo doente sem comer na cama aí ele pediu que todo mundo se ausentasse da sala ele queria ficar sozinho com ela ele tinha um plano na cabeça quando ele ficou sozinho ele agarrou ela e estuprou a irmã e a irmã avisou não faz isso eu sou uma virgem você vai acabar com a minha vida pede ela para o meu pai que ele vai te dar ele disse não e depois que ele entrou nela aquilo que era amor acabou no mesmo segundo no mesmo instante que ele praticou o ato sexual no mesmo instante ele aborreceu ela e largou ela mandou ela embora sai daqui pegou nojo dela se ela tivesse conhecido a intenção dele não fosse tão inocente não teria acontecido isso você precisa aprender a conhecer a intenção daquele rapaz o que ele tem na conversa que ele tem qual é o papo dele qual é o papo dela você vê muitas coisas importantes muitas coisas importantes nessa história capítulo 13 2 Samuel verso 15 vamos pegar dessa parte depois Amon a aborreceu com grandissíssimo aborrecimento porque maior era o aborrecimento com o que aborrecido do que o amor com o que amara ele ficou tão apaixonado perdeu o peso ficou doente depois que ele praticou o que ele queria praticar jogou a moça fora é o que acontece que a maior parte dos namoros quando o rapaz pede uma prova de amor para a moça prova de amor dois pontos sexo isso não é prova de amor coisíssima nenhuma ele quer acabar com ela depois jogar ela fora você precisa conhecer a intenção o que o rapaz pretende o que a moça pretende então quando você olha é uma coisa muito importante agora uma outra coisa antes de entrar nisso algo de grande valor vocês vão ter que me desculpar eu não quero envergonhar não quero humilhar eu só quero lhes ajudar para vocês atraírem a pessoa certa aquela pessoa que vocês buscam você precisa aprender a expressar os seus valores o que você acredita sua fé seu caráter o que você espera de alguém se você não se expressa não se levanta as pessoas não vão te conhecer vai atrair a pessoa errada é muito importante é muito importante aprender a expressar sua opinião expresse ela num papel numa conversa deixe claro o que você pensa não seja estúpido grosseiro não é isso olha eu creio que uma mulher tem que ser virgem eu creio que um rapaz tem que ser virgem eu quero casar eu quero casar com um homem virgem eu sou uma virgem quero que meu marido seja virgem também a opinião que você tem qual é o problema expresse aí aqueles mariposão conquistador de meninos já sabe que você não é a pessoa certa os mariposão acostumado a predadores olha eu quero eu gosto de ser dono de casa eu gosto de cozinhar eu gosto de limpar minha cozinha eu gosto de fazer uma boa comida está expressando opinião você vai atrair a pessoa certa opa aqui está uma mulher que eu procuro eu quero ser dono de casa eu quero ter filhos eu quero ser mãe eu quero amamentar eu quero criar minhas crianças eu quero contar as histórias da bíblia está expressando opinião alguém está te ouvindo opa essa é a mulher que eu procuro aprenda a expressar sua opinião não tenha vergonha porque você está mostrando quem você é se as pessoas não te conhecem como é que você vai atraí-las nós vamos falar sobre valores vamos falar sobre padrões vamos falar sobre o papel da mulher e do homem dentro do casamento essas são coisas extraordinárias vamos falar sobre comunicação vamos falar sobre como construir a confiança dentro do relacionamento que é importantíssimo para o casamento funcionar então veja quando você expressa as suas opiniões não não me entenda mal expressar a sua opinião não é maltratar as pessoas não é ser estúpido é mostrar as suas convicções o que você pensa sobre o assunto qual é a sua ideia sobre isso expressa não? lógico ah, mas as pessoas não riem de mim deixa que riem mas quando você expressou seus pontos de vista sua seriedade você vai atrair a pessoa certa porque num relacionamento tudo que a gente procura é construir confiança está construindo confiança naquela pessoa que você está está desejando chegar próximo dela como é que você constrói confiança? se você não fala não abre a boca a pessoa nunca nunca sabe o que você pensa não vai construir confiança para construir confiança precisa aprender a expressar seus valores seus princípios mostrar o seu caráter mostrar com o que você se importa aprenda isso, tá? então quando a gente estiver orando escreve lá é muito importante, tá? há algo de grande valor nesse processo é aprender a expressar os seus valores muito bem você vai orar agora muito bem, eu quero orar né? preciso orar o que eu tenho que pedir na oração? alguém já pensou sobre isso? o que eu peço? vou dar algumas ideias Deus depois vai te ajudar porque nós contamos com o Espírito de Deus para nos para interceder por nós porque às vezes você não sabe nem pedir o que deve pedir, né? algumas coisas importantes, tá? que eu acho que você deve orar primeira coisa é essa seja feita a tua vontade você tem que estar disposto a se curvar para aquilo que Deus quer para a sua vida se você não está disposto a aceitar a vontade de Deus então nem conte com Ele para te dirigir você quer fazer as coisas do seu jeito? deixa Ele lá não incomoda Ele ele tem muita coisa para fazer diga Senhor seja feita a tua vontade na minha vida aquilo que o Senhor tem predestinado para mim outra coisa que eu acho muito importante depois nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da palmeira e o conceito do cedro duas coisas importantes, tá? você não pode querer sem primeiro ser você precisa entender isso antes que você faça alguma exigência antes que você deseje algum tipo de de característica ou de virtude você primeiro tem que ser e às vezes a gente quer eu quero que meu esposo seja isso eu quero que meu esposo seja aqui mas qual é a qualidade que você tem? você tem que primeiro preocupar-se em ser agregar valor a sua vida para atrair a pessoa certa você tem que ter o valor algum tipo de valor então uma coisa que eu acho muito importante é buscar a convicção a certeza de que você está batizado com o Espírito Santo você tem o Espírito Santo porque se não tem o Espírito Santo lhe falta um guia lhe falta realmente alguém que vai lhe dirigir quando você tiver dúvida nas esquinas da vida nos cruzamentos que você vai ter você precisa do Espírito Santo uma coisa muito importante e isso eu vi muito nas folhas que eu li é muito importante entrar para dentro dessa relação com o pensamento de eu quero fazer alguém feliz não é o contrário ah eu quero alguém que me faça feliz começou errado você tem que entrar por essa porta assim eu quero fazer alguém feliz eu diga Senhor faz de mim um servo me dá o Espírito que Jesus tinha de servir quando Jesus quis criar o impacto nós vamos ver isso sobre construir confiança mais tarde quando Jesus quis criar o impacto nos seus discípulos que os impressionou de tal forma que onze homens mudou o mundo onze homens mudou o mundo nós temos antes de Jesus e depois de Jesus o nosso calendário prova o poder do ensinamento de Jesus Cristo você tem antes de Cristo e depois de Cristo os direitos que as pessoas tem hoje que as mulheres tem que os homens tem que as crianças tem tudo veio da Bíblia tudo que é de bom no mundo veio da Bíblia eles olharam para a Bíblia eles não dão crédito para a Bíblia mas tiraram dali você tem todas as festas que temos no mundo hoje são festas religiosas baseadas no Evangelho então Jesus criou um impacto as pessoas que estavam ao seu redor que impressionou ele tirou sua camisa botou uma toalha e lavou os pés do barro que ele fez quer impressionar seja um servo faça dê sirva e você vai causar uma impressão tão profunda que as pessoas querem realmente você por perto o jovem de Chicago encontrou sua companheira lá atrás com a barriga molhada ele não encontrou ela na porta da igreja no banheiro arrumando cabelo na hora do culto bota certa nisso ele encontrou uma serva lá atrás entra para o casamento com esse pensamento eu quero fazer alguém feliz essa é a porta certa se você entra com aquela ideia eu quero que o meu rapaz me faça feliz que ele seja divertido que ele seja querido e isso e isso tá e tudo bem qual é a sua posição nisso tudo? ele tem que ser divertido querido ele tem que te dar flores e chocolate e tudo mais e você vai fazer o que? então vamos mudar as coisas diga senhor eu quero ser um servo porque vai chegar a hora você vai precisar realmente criar uma atmosfera dentro de casa se você não tiver esse espírito uma banda chegou em casa um dia a sua esposa estava toda atormentada a criança brigando dentro de casa a louça suja na pia porque tinha entrado ali um sujeito antes não sei se era mulher ou homem que deixou uma atmosfera terrível dentro de casa a esposa estava nervosa ele chegou de fora viu aquele clima todo viu a louça para lavar ele vai lá na prateleira pega um avental e vai lavar a louça na pia e ele começou a trabalhar logo ele mudou o clima de dentro de casa um servo profeta dessa era o homem mais importante de todas as eras maior que Moisés maior que Paulo impressionou criou um impacto você conhece a história do dia que a Salfe foi na casa do profeta buscar a cadeira do papai já leram a história? a Salfe era aquele uma dessas duas lojas foi lá e Moisés tinha comprado uma cadeira do papai ele gostava de sentar na cadeira relaxar ela fazia massagem todo aquele negócio e ele não deu conta de pagar a cadeira Moisés não deu conta de pagar a conta a Salfe foi lá na frente da vizinhança toda e arrancou a cadeira dentro de casa e foi aquele escândalo quando ele chega em casa feliz por alguma coisa que tinha acontecido a sua esposa começou a criar um clima de olha querido eu acabei de fazer uma torta para você aquela torta de maçã não sei se ele gostava de cereja ou maçã mas ele fez uma torta lá e começou a criar um clima dentro de casa e ele feliz com aquela torta que ele gostava depois ela foi com muito jeitinho contando o que tinha acontecido uma serva não é aquela é, se você é vergonha você para que você é pastor que testemunha para a igreja você arruinou a nossa vida não, não foi assim ela mudou o clima primeiro ela criou uma atmosfera dentro de casa ela sabia o que significava para o profeta um homem que não pagou essas dívidas como é que ele iria arruinar seu coração como iria arrebentá-lo por dentro ele era um homem sério mas acontece que as coisas pioraram não deu certo muito bem então vejam uma coisa muito importante tá outra coisa que eu acho muito importante para que você deve pedir em sua oração sabe às vezes a gente está cego para algo que está bem do nosso lado essa pessoa que você procura não está na internet está bem do seu lado você ainda não tem seus olhos abertos para ela diga senhor abre meus olhos faz igual aquele Geazi o exército da Síria cercou o acampamento ele ficou apavorado e ele achou que todo mundo ia morrer ele dizia senhor abre os olhos do rapaz aí Deus abriu os olhos dele em cima da montanha tinha mais anjos do que todo o exército do inimigo a gente precisa dizer às vezes está do seu lado você não abriu os olhos para a virtude para o valor que aquela pessoa tem porque nós vamos ver essas questões de valores às vezes o que é valoroso para um não é valoroso para outro vocês conhecem a história do galo que achou uma uma joia dentro do galinheiro o galo estava estava ciscando lá do galinheiro tentando encontrar uma minhoquinha alguma baratinha algum bichinho no meio do lixo de repente ele encontra um anel de ouro com uma joia brilhando no meio da sujeira o galo pensou assim se o meu patrão soubesse o que está aqui para mim não vale nada ele ciscou mandou a joia para o lado moral da história uma coisa só tem valor no lugar certo para o galo não importar como é que o galo ia comer um anel o que ele ia fazer com aquele anel no pescoço agora para o dono do galo se ele pudesse ter aquele anel ele poderia vender e ter um grande lucro às vezes a pessoa que você ama está bem ao seu lado você não viu não viu senhor abre meus olhos né outra coisa muito importante não me deixe cair em tentações porque irmão deixa eu te dizer uma coisa todos nós pastor mulher de pastor mulher de diáculo todos nós somos tentados diga senhor não me deixe cair em tentações não me deixe ser levado por um espírito de sensualidade por favor outra coisa muito importante não me deixe ser enganado pelas aparências meu Deus como aparência é traiçoeira às vezes o rapaz é muito bonito tem um porte bonito conversa bem seu cabelo é bem penteado sua roupa é limpa mas vai viver com ele para você ver vai viver com ela para você ver não a aparência é muito enganosa não me deixe senhor outra coisa muito importante é você evitar a paixão às vezes você olha com uma pessoa e a preocupação é será que ela está apaixonada será que ele está apaixonado a paixão emagrece olha para emagrecer coisa boa paixão não come não dorme não trabalha não faz nada ele está apaixonado até doente ele fica a moça também paixão é uma coisa carnal depois que ele praticou o ato consensual ele enojou dela porta errada não é a porta de entrada essa a porta de entrada é o amor vimos sobre isso absoluto é o amor quando o rapaz realmente pensa na moça pensa no casamento qual é a intenção que esse sujeito tem nós precisamos conhecer a intenção trabalha em cima disso aqui quando você vê que o rapaz não quer compromisso o rapaz não quer responsabilidade ele não quer falar com teu pai ó sai pela porta de trás Deus abençoe irmão porque ele não tem boas intenções por favor não pense que eu estou querendo machucar vocês eu estou querendo ajudar porque se tem boa intenção entra pela porta da frente e a porta da frente é o pai da família se o sujeito não quer enfrentar o pai da moça não quer compromisso não quer namorar ele nunca diz se namora se não namora se namora ou é amizade ele nunca fala ele não tem boa intenção parou aqui já mas estou bem aqui não sei muito longe o que gastar dinheiro com chocolate com presente com roupa cara poupa esse dinheiro a intenção a intenção dele é mau não precisa ser muito inteligente não precisa orar dois meses você mata isso numa conversa se o sujeito quer ficar escondidinho está no poste com você conversando lá está no poste escondidinho de noite e se o diácono chega ele disfarça é lógico que o rapaz não tem boa intenção ele só quer brincar de vôlei com as moças com os rapazes não o que esse menino quer? ele quer ser popular ele quer ficar ele quer experimentar qual delas que é mais legal ele não orou ele não planejou ele não tem bom caráter nós vamos ver sobre isso no futuro quais são os padrões que você tem que escolher está bom? muito bem outra coisa muito importante é pedir discernimento sobre paixão e amor você já sabe que paixão perde peso paixão fica doente aquele negócio todo paixão a pessoa fica triste apaixonada e uma coisa muito importante é você buscar o absoluto o absoluto é o amor o verdadeiro amor está em 1 Coríntios 13 nós vamos ver isso mais tarde hoje não é nossa intenção tá? muito bem agora vamos a segunda questão aqui não sei se o meu horário segunda coisa muito importante por que planejar? qual é o benefício de fazer um plano? é claro que o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem do lado o plano que eu quero falar que eu quero mostrar para vocês é o plano que eu quero dizer não é ah, eu quero um rapaz que seja loiro não, não é isso que eu estou falando você tem que morar em Blumenau então, só tem loiro lá aqui tem poucos loiros com exceção da loirinha do canto lá nossa Emily não é esse o plano que eu quero ah, eu quero uma casa lá no Corte Silva não é esse o plano que eu estou falando eu quero falar sobre valores dentro do casamento sobre caráter sobre sentimento sobre criar confiança sobre comunicação coisas que você precisa entender então, uma das grandes razões que você precisa planejar o porquê é para saber o que procurar na moça ou no moço você quer beleza ou você quer caráter? você quer uma moça que não quer ser mãe? você quer um rapaz que não gosta de trabalhar? qual é o seu projeto para esse assunto? porque se você planeja você vai saber quando encontrou porque eu não posso encontrar o que eu não sei o que eu estou procurando o grande benefício de planejar é para você saber o que procurar e saber quando encontrou olha, encontrei então, umas coisas muito importantes que eu notei aqui dentro desse porquê planejar é que você tem que ter um conhecimento de quais são os padrões que Deus pede para o homem e para a mulher qual é o padrão de cabelo? qual é o padrão de roupa? qual é o padrão de comportamento? feminino efeminado o rapaz não sai de baixo você sai da mãe dele sabe que você não percebe que ele é bem marica e você gosta dele tanto mas ele não é homem ele é muito efeminado tudo é a mãe tudo é a mãe tudo é a mãe e quando ele for casar com você a mãe vai junto você vai querer a sogra junto com você Deus do livre eu já sei quanto é que a senhora vai embora a senhora vai logo já então padrões tá qual é o comportamento forte para um homem e para uma mulher porque num casamento precisaria de duas pessoas um homem e uma mulher qual é o papel dela e qual é o papel dele por isso eu perguntei para você o que você crê que é seu papel? vamos falar sobre padrões o que você crê que é seu papel como mulher dentro do casamento? porque tem mulheres que são pai e mãe elas são homem e mulher elas fazem tudo então você tem que conhecer você está progredindo um padrão muito bem qual é o papel dela qual é o papel dele o que Deus disse para ela o que Deus disse para ele tem padrões você olha uma moça que ela já corta o seu cabelo você já olha para um rapaz ele anda sempre com uma roupinha apertadinha com a barriguinha dele aparecendo o que você pega que padrão ele está tendo? ele tem algum padrão de homem? ela tem algum padrão de mulher? qual é o padrão que você procura? você já vê que as roupinhas dela são sempre curtinhas você quer uma mulher sensual? você quer um homem sensual? você quer um homem trabalhador? honesto? santo? puro? padrões? vamos falar sobre isso, tá? outra coisa é caráter caráter é uma coisa importantíssima ninguém nasce com caráter a vida vai colocando em nós o caráter suas experiências suas lutas vocês vão ver que pessoas que tem que trabalhar desde cedo para ganhar o pão de cada dia tem seu caráter forjado mais cedo muitas vezes pessoas que perderam o pai ou a mãe muito cedo são obrigadas a assumir responsabilidade seu caráter é formado mais cedo vocês vão conhecer pessoas que não tem capacidade de assumir uma casa falta caráter ele não trabalha ela não trabalha ele não gosta de trabalhar ele não aguenta pressão ele é muito emotivo qualquer coisa ele chora qualquer coisa ele se esconde eu estou muito ferido hoje quer ser pai de uma família quer ser marido de que jeito o caráter dele está muito frágil muito sensível ele é muito papelzinho de arroz estraga com a chuva muita outra coisa muito importante que vocês vão ter que olhar é sobre responsabilidades eu gostei muito do que os rapazes falaram eu quero uma mulher que seja dona de casa que crie filhos e quando eu cheguei em casa disseram eles eu quero ver ela limpa perfumada e cheirosa vou colocar ela no meu colo e vou dar um beijo nela porque no dia seguinte eu quero trabalhar de novo gostei isso é o conceito do Mombrana olha tem uma turma boa aqui dentro não precisa ir muito longe para arrumar namorado elas por sua vez querem ser mães elas querem ser dona de casa elas querem ter o prazer de ter uma casa não, elas querem formar um lar elas não querem uma casa porque casa é pedra é cristaleira é tapete isso é casa lar é que bom, cheguei em casa que bom te encontrar que coisa maravilhosa eu passei um dia difícil mas é tão bom chegar em casa isso é lar ser amado ser querido ser desejado não importa se seja uma tapera uma caoutilha de caminhão mas é um lar é minha esposa é meu filho é minha casa pedra não quero isso eu quero um lar qual é o seu projeto para isso você se funda tá bom? muito importante isso aí tá? qual a responsabilidade? qual é a visão que a pessoa tem? se você ver que a mulher só quer andar em shopping center ela só quer joias caras o sapato dela meu filho custou 280 reais a roupa dela caríssima você vai ter que trabalhar 14 horas por dia você quer uma casa ou quer um lar? você tem que saber o que você procura nós os cristãos somos chamados por Deus a não usar roupas caras não usar sapatos caros não usar coisas caras temos uma vida modesta e humilde é a Bíblia que diz isso agora o rapaz chega perto da moça meu Deus do céu ela só usa creme de creme da forever ela só usa creme para isso creme para aquilo é tanto cremarada que eu não sei nem como é que faz pobre do rapaz as roupas são só roupa de marca o sapato é um sapato para cada roupa uma bolsa para cada sapato como é que ele vai dar conta? o menino nem começou a vida nem tem profissão mas já está meu Deus está endividado já ele tem que saber o que ele procura qual é o padrão que ele quer faz um plano vale mais para você a roupa que ela usa a joia que ela usa o sapato que ela usa ou vale mais a amizade o testemunho que ela tem como diz o profeta ela tem a boca grande o olho grande mas é uma cristã o que é mais importante é que é uma cristã porque depende do valor que você procura o que você pensa sobre esse assunto como é que você vai construir seu lar compreende? então outra coisa muito importante é sobre sentimentos vamos trabalhar muito sobre isso hoje existe uma nos livros de administração de casamento uma coisa chamada inteligência emocional hoje uma pessoa não é mais avaliada só pela sua inteligência com a matemática com a química com a física é sobre sua inteligência emocional capacidade de agradar capacidade de motivar capacidade de encorajar capacidade de recompensar sentimentos calor humano aquela pessoa vive mal-humorada meu Deus como é que você ri? mostra um pouquinho o seu dentro como é que é a sua voz porque ela nunca ri ela nunca sorri nada está bom tudo está sempre ruim está sempre chovendo está sempre no viado ela não tem inteligência emocional ela não sabe agradar ela não sabe valorizar o que você fez você chega em casa com chocolate ela não sabe recompensar com sorriso e muito obrigado fique tão feliz tem que aprender a expressar isso se a pessoa não se expressa ela é uma múmia andante você gosta de múmia vai no museu não casa fica olhando lá porque casamento é sentimento é emoção você quer a coisa mais valiosa da nossa vida é emoção eu gosto de sentir emoção eu gosto de ser abraçado eu gosto de ser elogiado eu gosto que bate nos meus ombros eu gosto que toque na minha mão é o motor agora vive com uma pessoa mal-humorada para você ver reclama de tudo nada está bom tudo que você faz não presta nunca disse muito obrigado viver com uma pessoa dessa é pelo amor de Deus eu prefiro ficar solteirão a Bíblia diz isso é melhor viver em umas águas furtadas do que uma mulher richosa briguenta encrenqueira nada está bom discute com tudo meu Deus então olha eu vou viver lá fora de casa aqui do lado do beiral da casa está bom aqui para mim quais são os padrões que você busca se essa mulher é mal-humorada esse rapaz é mal-humorado briga com a mãe briga com o pai briga com a vizinha briga com todo mundo vive com a tromba caída você vai casar com esse sujeito? pelo amor de Deus porque é solteirão melhor pelo menos não gasta dinheiro com roupa amém? dá tempo ainda não dá mais tempo então fica para a semana que vem eu quero falar sobre observar que é uma coisa muito importante como o que eu tenho que observar depois que eu estabeleci valores padrões tudo mais como é que eu tenho que agir nessa parte é uma coisa fundamental e nós vamos ver isso tá? ok? então eu queria que vocês lêsse 2 Samuel capítulo 13 tá? por favor marca ali como lição de casa eu quero que vocês leiam bastante sobre essa questão de paixão essa moça não teria tido esse problema se ela soubesse as intenções do rapaz o rapaz precisa conhecer as intenções da moça o que ela pretende com o casamento porque aí você vai evitar muita dor de cabeça intenções importantíssimo porque imagina uma moça que vai seguir vai dar o seu coração para um rapaz ela não conhece qual é a intenção dele ela vai se meter num problema ela sai da casa do pai dela tem conforto ela é amada ela é querida dentro da casa do pai dela ela é um lar feliz e vai se meter na mão num sujeito que é um psicopata que vai bater nela que vai escravizar ela que vai humilhá-la para o resto da vida então fica assim em casa minha filha tem que conhecer a intenção desse camarada o que ele pensa quais são os seus valores quais são os seus planos por isso é importante você se expressar não é para envergonhar ninguém as pessoas tem que conhecer você com o que você se importa qual é a sua opinião é claro que a gente tem que aprender eu vou ensinar sobre valores sobre padrão vocês vão ver que é bem legal vocês vão gostar depois de um ano vocês vão estar bem mais mais tranquilo com respeito a essa sua tá bom vamos fazer uma oração Senhor Jesus Cristo obrigado pela mensagem do profeta nós aprendemos esses três elementos para conhecer a intenção do que há em nosso coração e do que há no coração da pessoa que nós amamos orar depender do Espírito Santo depender da direção desse anjo de Deus saber que planos qual o projeto que nós temos para o nosso casamento que tipo de como podemos fazer uma escolha acertada uma escolha da qual nós não vamos nos arrepender Senhor que o que foi falado não caia no esquecimento mas que possa cair no coração como uma boa semente e produzir frutos desejáveis ajuda nossas irmãs nossos irmãos Pai em nome de Jesus Cristo amém se vocês quiserem ouvir isso de novo pega a gravação depois seria bom ouvir de novo às vezes a gente não anota tudo tem a gravação lá dá para fazer uma cópia assiste de novo nós vamos ver sobre observar vocês vão gostar sobre isso tá bom dá tempo de dar uma tomada